Vamos agora para a cena em que Zoro sola a Monet com uma facilidade absurda Deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Eu gostaria de cortar, mas você já encontrou um demônio que fosse incapaz de morder alguém? Porque eu desconheço O que foi? Travou? O meu corpo não se feche! Vai me retalhar! Impacto do dragão! Vitoriu! A forma que Zoro derrotou Monet é uma das formas mais cruéis e mais emblemáticas até hoje Porque Zoro cortou uma logia sem usar nenhum tipo de haki Porém, mesmo assim, a Monet não conseguiu mais controlar o seu corpo Desta forma, ela não conseguiu se restaurar O que acontece é que Zoro exalou tanta vontade de matar Que a deixou tremendo de medo Um medo tão grande que nem mesmo conseguiu controlar o seu corpo e se restaurar E esse foi um dos primeiros indícios de que Zoro tinha de fato o haki do rei E aí, o solador é brabo ou não é? Deixe aí nos comentários, hashtag Zorossola E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar esse likezão E se inscrever no canal Dito isto, infelizmente hoje eu fico por aqui Que Deus abençoe a todos vocês